Olha! É, mas eu vou brigar com o cara, porque não posso fazer isso não! Ouviu? Olha aí, porque não vem! Vou brigar! Tô brigando! Ouviu? O que é? Vai chorar? Eu bato! O papai tá brincando, vem cá! O papai tá brincando, ó! O papai enganou o Kevin! Eu tô hoje... É, é! Fala pra vovó aqui no celular, vovó! Tô fazendo trabalho! Aqui, ó! Fala pra ela aqui, olha pro celular e fala! Aqui, olha com ela lá! Fala oi, vovó! Oi, vovó! Fala tchau! Oi! Papai me enganou, brigou comigo! Comigo! Mas era brincadeira, fala! Brincadeira! É, dá um beijo, pai! Dá um beijo! Dá um beijo! Ai, dá tudo!